Olá meus amigos, tu é Cave, quem fala é Makira e hoje trago para vocês Shiroi Skimpe Ai que bonitinho Então ai desço, vamos começar Sai Mouse Este jogo contém violência e imagens grotescas Esta é uma história de ficção, qualquer semelhança com algo é mera coincidência Virar nuke Nossa que bonitinho Calma ai queixo Eu acordei em um quarto mal iluminado Minha cabeça, minha cabeça latejava Latejava? Aonde estou? Por que ai? Não sei se esse bicho embulgado aqui Vamos dizer que ia uma menuzia, não é uma x O ultimo jogo era Z Vamos ver Explicação Colete todos os 3 bilhetes para ter acesso a senha bônus Depois de completar o jogo Habilidades Vamos ver Tem cheirar Tem cheiro bom Delirio Ele é mesmo permitido Stalkar Sigo uma garota por ai Ai Equipamento É O núcleo da minha mente Camisa branca A camisa branca de todos os dias Calça Tire ela Tire ela fora Se tornei pervertido Eu gostei Eu apertei o botão errado Aqui Sai nossa Uma pedida bem simples Eu apertei super barata Meu Deus Tem uma coisa atrás dela É um bilhete pequeno Ter alguém que ouça os meus Os seus Ah pera Deixa ele não Tô errado Ter alguém que ouça os seus Problemas é realmente muito bem Fiz aqui no 3 Tem uma cama O que ela falou? Tem uma cama macia Se a verdadeira vai dar uma cheirada Que jogo Lixo Tem algo no lixo Um bilhete pequeno Eu te amo Bilhete 1 Sinto que Estou lembrando de algo Eu estava Meu verbo estar Meu Deus estão ligando para cá de novo Nossa escolinha do Japão Essa escolinha é bem simples Repúblicas Opa O que foi? Tem que entrar no personagem O que foi? O que foi? Você quer água? Não fiquei parado só olhando Obrigado Eu meio que estou com pressa Foi mal mas Eu não curto garotos Não quero nada com eles Vai dar o anel para ela Hum? Ah Isso é meu Eu tinha deixado ele cair? E você veio até aqui só para me devolver? Obrigada Esse anel é muito importante para mim Você não faz ideia Você me ajudou muito Ainda mesmo Aliado Qual é seu nome? Certo Você é o Kitaru 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 Nossa que bom Eu me chamo Shirofi Kitaru 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 A minha cara de bunda é refletida no espelho, tchau armários, não tem nada mesmo, relógio agora são 3h da manhã O que eu estou fazendo para dar essa aula com a televisão aqui, uma televisão que parece que o passava terminou, foi deixada ligada Tem uma pessoa que está passando por alguma comédia muito engraçada, não estava assistindo sozinho, sim eu estava com ela Televisão Ai, calma ai, calma ai e desço Ei, Gitarão, você não acha que é estranho sentar aqui e almoçar contigo assim? Eu digo, eu não achava que nós estaríamos tão animais, errei, é verdade Passaram a mão na cabeça Não, não então Claro Ah, ah, isso foi, desculpa, me esqueça, eu não disse nada Ah tá Estava perguntando, tipo, porque você é sempre tão legal comigo? Qual é o seu objetivo? Nossa, eu disse isso mesmo? Nossa, eu disse isso mesmo? É mesmo né, eu disse mesmo que eu soube Devo estar parecendo uma idiota Desculpa, garota Isso foi... estranho Hum? Sabe Estava pensando Você aceita sempre tudo de mim Até os meus podres Você sempre é tão mente aberta Você sempre é tão mente aberta Você sempre é tão mente aberta Antes que eu pudesse perceber Você não tudo deu o que eu pensava Hum É isso que Chama de amor Mas eu... Independência O que? O que eu deveria fazer? Abraçar Hum Você é tão apostillante Você é tão apostillante Você não vai ficar comigo? Para sempre Ah, agora eu consigo mudar Ah, é verdade Se o motivo da minha existência Ou seja, o seu apoio É não existir Nossa, nossa Que... Formante Não vai Voltou pro... 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 game play Não ganhei se minha foto aqui Minha foto então eu, a Shiroi e uma garota E outra garota Que seria... Sou eu, o Tiriri Que... Vamos ver se que eu quero Uma mesa da Casque dobra Um... amuleto preso embaixo da mesa É... tem... eu caí de um tapete É um bilhete pequeno Se eu... meu corpo era o que eu queria Eu peguei... Eu peguei o bilhete 5 É um calendário... é um calendário de maio Que dia hoje? Eu peguei o preso no dia 28 É um bilhete pequeno Por que? Eu peguei o bilhete 4 Eu tenho um bilhete pequeno Eu tenho um vaso aqui Se não me privado é o Bt Eu não me roubo na minha vida Eu peguei o bilhete Nossa que nojo Se eu não pegou o bilhete Ele tocou meu cabelo Ele segurou a minha mão Ele cariçou meu rosto 10,186 Oi, eu vou tomar banho Eu tinha uma balança delicadamente Indo e vindo O chuveiro foi deixado aberto De que eu estava ai não faz muito tempo Eu não estava rosinha Sim, eu estava com ela Seu, seu, seu Rato, filho da mãe Na escolinha, aleatória Que caral Que caral Eu Tenho medo de ser traida pelas pessoas Tinha um garoto que eu saia junto antes de te conhecer Mas nós não combinávamos Até nos separamos Caral, apertei o botão errado de novo É Aí nos separamos Porém Depois disso Ele meio que se tornou um stalker Todos os dias Sem exceção Ele me observava Na escola E em casa Onde quer que eu fosse Poder sentir só com os vícios em mim? Olha o olhar da garota E aí Então Batei ele Tá tudo bem agora Taro Você é mesmo que é melhor Não, essa voz aqui é muito... Não, essa voz aqui é melhor todas O dublão é Ativado E eu ainda sou Tão má com você As vezes Como quando Eu arranquei sua mão de mim Desculpe Desculpe mesmo É verdade Eu vou ler mesmo Eu sou de ontem ele mesmo Elas são assustadoras Eu sei que Taro Eu me sinto bem com você Você Gosta de mim? Uhum Gosto de você Mentira Eu também Eu também gosto de você Eu sou isso sincero Indo do fundo De seu coração Era tão lindo Sua pureza A inocente felicidade Estampada em seu rosto Simplesmente Era radiante Só de olhar É como se iluminasse O meu próprio coração Fazeram sentir Algo incrível Aquilo me fez feliz Aquilo me fez feliz Capa Que interessante Esse vídeo Se não é inscrito Por favor Se inscreva Para receber mais vídeos A esse canal O que eu to falando Para você De ser desse jeito Eu também não sei Mas eu sou louco assim mesmo Então Legal que não existe Adeus